Finas ou grossas? As sobrancelhas existem para proteger os olhos da luz e também da poeira, mas elas oferecem muito mais do que isso. Oi Vani, pessoal da PTV. Olha, sobrancelhas fazem parte do nosso rosto. São elas que definem expressão, também o olhar e qualquer erro pode ser fatal, né Paulinha? Paulinha é designer de sobrancelha, estou aqui também com a Marcela, que vai ser nossa modelo hoje e explicar para você aí de casa se é possível fazer sobrancelha em casa. Mas um erro, Paulinha, pode ser fatal? O grande erro é elas afinarem demais a sobrancelha e depois leva-se muito tempo para estar corrigindo. Uma mexidinha a mais pode mudar e muito os rostos dos homens e das mulheres. A moda atual é ter uma sobrancelha mais cheia, grossa e de personalidade. Algumas adeptas dessa moda é Ana Paula Arósio, Maria Casadeval, Isabelle Fontana e, claro, Malumader. Mas nem todas conseguem um resultado assim, viu? Dizem que se tirar muito a sobrancelha por um longo período, perde aquela parte. É verdade isso mesmo? É, porque antigamente eles usavam aquelas sobrancelhas bem finas e arqueadas. E hoje elas procuram uma sobrancelha mais grossa, definida e mais modelada. Então elas têm essa dificuldade para estar deixando pelo crescer. Porque como você tirou há muito tempo, sempre da mesma forma, hoje encontra essa dificuldade. Mas com muita paciência consegue estar deixando ela desenhada de uma forma bem legal. Quais os métodos mais usados? Olha, os métodos mais usados hoje em dia é pinça, cera e linha. Um vídeo postado na internet mostra a dificuldade que é em manter a linha tensionada, firme. E ao mesmo tempo, não deixar pegar aquele fiozinho que você não quer que saia. Cansa só de ver, não é mesmo? Ah, uau! Para quem está em casa, a pinça é melhor? É melhor. É melhor, porque em casa a pinça você tem mais precisão. Você consegue tirar ela e definir melhor, modelar melhor ela. Com a cera é um pouquinho mais complicado. Aí você já tem que procurar realmente um profissional que saiba fazer a sobrancelha. Porque o erro aí é bem mais perigoso, aí arranca tudo. Aí você fica sem sobrancelha. Fica parecendo o esperidião a mim. Coloca uma foto do esperidião aí sem sobrancelha. Como que na hora que você vai desenhar a sobrancelha, profumar todo o rosto, tem a ver isso também? Tem, tem sim. Na realidade, quando a pessoa procura a gente, ou até mesmo vai fazer em casa, cada um tem um determinado tipo de sobrancelha. Tá. Que já é específico de cada um. E daí cada um vai, dependendo da técnica, ir fazendo de acordo com o desenho do rosto. Entendi. Que nem assim, a dela é mais grossa, tem algumas que são mais finas, outras já são mais levantadas. Em casa, o que você pode estar fazendo? Eu sempre uso um lápis universal de sobrancelha. As marcações são bem simples. Você sempre mede aqui no cantinho do nariz, para saber até onde você vai tirar aqui. Depois você dá no meio da pontinha do nariz. Para o meio da sobrancelha. No meio da sobrancelha. Ou seja, aqui que vai estar levantando o olhar dela, tá vendo? Vamos deixar a Paulinha mostrar passo a passo, e como você pode suavizar suas sobrancelhas em casa mesmo. Bora lá? A design dá uma dica, caso você erre, com um pedacinho da sobrancelha. Olha, como demora um pouquinho para estar crescendo o pelo, pode estar fazendo com sombra, ou até mesmo com esse lápis universal de sobrancelhas, que pode ser usado em qualquer sobrancelha, e vai lá e dá aquele retoque. Aí também tem outros métodos, como a rena, demora pouco tempo, assim, a durabilidade é pequena. Suficiente para o pelinho crescer, né? É suficiente para o pelo crescer. Depois de alguns minutos, inúmeras pinçadas. Ó pessoal, agora a sobrancelha da Marcele já está pronta, desenhada. Repare nos pontos, assim, ó, aquilo que eu falei para vocês sobre a marcação, que está bem alinhado. Olha aí, o público masculino vem procurando também desenhar, limpar a sobrancelha aí? Vem, vem sim. Tem crescido bastante pelo fato da sobrancelha estar deixando com semblante mais de bravo, né, de triste. Então eles procuram estar limpando também, tirando o centro aqui da sobrancelha e dando uma desenhada assim. Dá para fazer a minha? Dá, dá sim. Vamos lá, hein? Um teste aqui agora de dor e resistência. A Paulinha começa a pentear esse monte de pelos embarassados. Olha, no seu caso, a sobrancelha, o que a gente vai estar fazendo? Está limpando o centro aqui da sobrancelha, cortando e aparando os pelos, porque você vê que a sobrancelha tem alguns pelinhos maiores aqui, né? E está retirando somente o excesso para estar deixando ela desenhada e bonita. O procedimento é o mesmo. Paulinha marca as linhas que definirão os limites das minhas sobrancelhas. Começa aparando os pelos rebeldes. Chegou a hora de encarar a pinça. Haja coragem! A Paulinha terminou a primeira, né, Paulinha? Isso. Aqui já está feito, ó. Essa já está pronta e agora a gente vai passar para a segunda. E aqui ainda não, né? Dá para ter uma boa noção da diferença. Aqui, feita. Está vermelhinho esse mesmo por causa da pinça. E aqui, ó, vai começar a fazer agora. Não liga para a lágrima, não, porque as matérias me emocionam. Vânia, pessoal da PTV, ó, já finalizou aqui. Paulinha, obrigado. Obrigada a você. E qualquer erro da sobrancelha, toma muito cuidado, né, Paulinha? Isso. Porque o erro pode ser fatal. Tchau. Tchau. Tchau.